Música Olá pessoal, nesse vídeo vou estar mostrando como fazer a limpeza de cabeçote, a limpeza padrão aqui pelo painel da impressora Aqui no modelo HP 5525, o procedimento é assimilar para outros modelos A impressora está tudo ligada aqui funcionando, buquinho que está instalado, tudo pressurizado Não adianta você fazer a limpeza de cabeçote se você não tem tinta no equipamento Então aqui está tudo pressurizado, tudo certinho funcionando Se você faz a recarga do cartucho, confere, refaz a recarga se for o caso Porque a limpeza só vai funcionar mesmo se tiver tinta para ela consumir Aqui tem o dispenser instalado, então a gente vê a tinta indo para fora ali E aqui na impressora, você vem aqui no botãozinho de ferramentas Localiza aqui, ferramentas novamente Bem para baixo, limpar cabeçote na impressão Aguarde, preparação da impressora em progresso Nesse procedimento de limpeza, ela está puxando a tinta aqui Verifica como tem o dispenser e ela já vai jogando tinta Se você não tem o dispenser, vou deixar aqui no arcade em cima O link para você estar fazendo a aquisição do dispenser para esses modelos E também na descrição do vídeo aí, porque esse item é essencial para uma maior durabilidade do seu equipamento Porque toda a tinta aqui é para dentro da impressora, agora vai para fora Então instalando o dispenser, você faz com que aumente a vida útil do seu equipamento Vamos aguardar ela fazer aí o procedimento de limpeza Saiu aqui Você verifica como que está aí a qualidade Aqui ela mostra os textos E aqui ela mostra os jatos de tinta Se não ficou satisfatório Você repete o procedimento Vindo novamente aqui em ferramentas Limpar cabeçote na impressão Mas se após umas 3, 4 limpezas não resolver Aí você vai ter que verificar Tinta, fazer uma limpeza de cabeçota injetando solução Ou fazendo a sucção Verificar também o kit de limpeza Se está vindo tinta mesmo aqui Então são vários outros casos Aqui ela funcionou Está tudo certinho Então é isso aí pessoal, espero estar auxiliado vocês com mais essa videoaula E qualquer dúvida ou interesse em estar adquirindo algum suprimento para impressão e sublimação Entre em contato conosco Nossa loja virtual é loja.sulink.com.br E aí 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 Obrigado.